Fisionário Reco Faltz up on you Manda got your jaw Sais Rê se eu tenho os olhos Rê se eu tenho os olhos Rê se eu tenho a boca, yeah Rê se eu tenho os olhos Rê se eu tenho a boca, yeah Bom jogo que te desenho, tava disposto Quero ser teu marido Quero te dar meu mundo Quero tá contigo Ai, ué, mamá No jeito que você me toca lá Juro mesmo assim, Deus a me bundar Deus a me fazer perder as palavras Ai, ué, mamá 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 Oh, lady, move me your body Come my mother, I give my money Tudo que é francês é a fortidade Eu estou condenado pra te amar Faz o meu primeiro pensamento da manhã Se eu te vejo na escuridão, então me ilumina Ai, ui, mama De jeito que você me toca em lá Juro, meu, mas sim Deus a me bondar Deus a me fazer perder as balafras Ai, ui, mama B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Legenda Adriana Zanotto